Garth of Bombom oficial foi tirado da Play Store Então se liga só, gravando um vídeo mostrando pra vocês aqui Que o Garth of Bombom oficial tinha lançado na Play Store, beleza? Mas o jogo saiu da Play Store Muita gente estava reclamando que não estava conseguindo encontrar o jogo na Play Store Você vinha aqui na Play Store, você pesquisava e não encontrava de jeito nenhum o Garth of Bombom oficial, beleza? E muitas vezes quando você encontrava, você quando ia clicar, dava incompatível Então o criador fez, ele postaram o jogo em outra plataforma Então pra você que está procurando o Garth of Bombom na Play Store Quando você clicar no link que tinha o Garth of Bombom, aparece isso aqui O URL solicitado não foi encontrado no servidor Aqui está dizendo no caso que esse jogo foi tirado, beleza? Não sei se ele vai ser colocado na Play Store, mas como eu falei, eles colocaram em outro site Então pra você estar baixando esse Garth of Bombom no seu celular Aí você vai entrar nesse site aqui, é nesse site aqui, o Ito, beleza? Aqui você tem a versão da Steam aqui, ó Que vai vir o Garth of Bombom 2 E aqui você descendo, você vai ter o APK aqui do Garth of Bombom que saiu Aqui é 305 MB Olha o cara que está dizendo aqui, ó Este game é incompatível Se você ainda tiver com esse erro aí no celular de vocês Você fala, beleza? Outro cara aqui está dizendo, ó Que o jogo não está otimizado e está crachando No caso, quando você entra no jogo, do lado o jogo sai e está mal otimizado Vocês que não viram aqui no canal, eu tinha gravado uma gameplay Véi, o jogo está muito mal otimizado Algum de vocês falou que é porque meu dedo era muito grande Mas não, eu jogo outros jogos no celular e não fica daquele jeito Eu já testei todas as gameplays que faço aqui no canal É naquele celular ali que eu mostro, beleza? Quando eu não é naquele, é no outro E nunca dá esse bug, véi É esse Garth of Bombom que está bugado mesmo Então, para você estar jogando esse jogo aqui Você vai vir aqui e clicar Vai clicar nesse botão aqui, beleza? Certo? Quando clicar aqui Aqui você vai clicar nessa mensagem aqui, ó Aí você clicou ali Você vai vir aqui agora Nesse botão vermelho aqui E aí automaticamente ele vai estar carregando ali, beleza? Terminou de baixar, se liga só o que você vai fazer Terminou de baixar o Garth of Bombom Aqui eu estou mostrando o emulador Você vai vir aqui no APK E tem aqui, beleza? O meu está aqui, ó Você vai abrir aqui Ele vai analisando o aplicativo Isso daqui, como eu falei Está no emulador Mas a mesma coisa que eu estou fazendo aqui Vocês vão fazer aí, beleza? Então instalou aqui sem erro Vocês comentam se vocês conseguiu Instalar esse jogo e jogar Se não conseguiu Vocês comentam aqui qual o erro que está dando É nóis e fui, valeu!